Música 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 Cadê aquele pessoal que não vai vir para começar essa brincadeira logo? Já estou com uma coisa que está aqui para o pessoal vai brincar da brincadeira e quando eles chegam vai assistir um pouquinho aqui no celular Música Tomara que venha uma coisa boa eu comprei muito bem nesse presente tenho que ganhar uma coisa boa acima de R$100 tá bom se vir ai com R$100 um tiefém que eu não cize não Eu sou colocar presente Chegado E agora que eu vou saber a hora do meu presente Quem é?! Opa Música Como é que vai? Ops, tá tudo bom. Feliz Natal pra você. Feliz Natal também. Oi, chegou o outro aí. Boa noite. Feliz Natal. Feliz Natal pra você também. Boa noite. Feliz Natal. Feliz Natal também, Dona Maria. Olha o cara bonita. Da hora, né? É, da hora. Deus me ajudou bastante. Eu consegui, graças a Deus. Como estão todos vocês? Ops, tá tudo ótimo. E o trabalho, tá bom? Ops, tô ganhando um bilhão. Não, um bilhão de quê? De nada. E você, meu amigo Gabriel? Como é que tá fazendo o quê da vida? De sempre. De sempre. Como é que vai? Não sei. E você, Dona Maria, como é que vai? Não vai. Oxe, Dona Maria aqui. Vocês acham que não ia ser de um cafezinho? Vocês acham que é melhor nós fazer o Amigo Secreto ou a SEA? Amigo Secreto. É, Amigo Secreto. Não tava com muita fome, não. Eu também tava com muita fome, né? Tá começando o Amigo Secreto agora. E, assim... Amigo Secreto. Aí, a pessoa vai falar alguma coisa relativa à pessoa que você tirou, tá certo? Isso, é verdade. Então, pode começar. Meu Amigo Secreto, ele é legal. Faz duas vezes meia. Acertou! Miserável, acertou. Então, muito obrigado. Um Feliz Natal pra você. E se nós não te ver daqui pra lá, viu? Um Feliz Ano Novo também, viu? Um abraço aí pra meu Gabriel. Pronto? O que vai agora? É eu agora. Eita, deixa eu pegar o meu prédio. O que que eu tô escando, velho? O meu Amigo Secreto que eu tirei, é uma pessoa muito legal. Às vezes chata, mas às vezes legal. Então, eu tirei... Larinha. Lara Flávia, rapaziada. Eu tirei uma pessoa boa, mas às vezes ela é chata. Eu não sou chata. Se for eu... Cortou a sobrancelha. Cortou a sobrancelha. E tá sem chapéu. E tá sem chapéu. Tá sem papel. Quem é essa pessoa? Juna! É eu, é. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Agora é minha vez, né? Beleza. No Amigo Secreto, ele é uma criança, amigo, cara elegante, engraçado pra caraca, amigo não mesmo, é o vosso Gabriel. Hummm, chocolate. Agradece, Gabriel. Obrigado. Me deu prazer. Mamãe, mamãe, eu tô com fome, eu sou fome, eu tô com fome, eu tô com fome, é muito não me explica mais. Vamos esperar mais um pouquinho, filha? Aí ele já já chega, aí nós vai comer, viu? Uhum. Chega, chega, agora nós vem tirar a barriga da miséria, viu, filha? Vamos cuidar, vamos cuidar. Licença aqui, minha irmãzinha, querida do coração. Meu irmão, o que é isso? Você vai passar o Natal aqui ou vem pra morar? Eu trouxe só umas coisinhas pra passar o Natal, porque nessa sua casa não tem nada. Não tem nada aqui pra não usar, não tem ventilador, a pessoa morre nesse calor, tanta muriçota que tem na sua casa. Então, ajuda aqui logo e deixa de conversa tampa tanta baboseira, bora? Eita, meu sobrinho, como você tá grande. Deus abençoe, dê um abraço aqui, dê um abraço aqui. Quanto tempo, quando eu vim aqui, que eu vi ver se tá sua irmã, você era desse tamanhinho. E é? É. Não acredito não, irmã. Como o Juninho cresceu, ele tá grande, viu irmã? Mas tá bonito, ué? É. Aí, bora, bora. Ei, onde é o quarto da sua mãe, hein? Tá lá, tá lá. Tá lá? Vamos lá. Oi, mamãe. Vem cá. Oi, meu filho. Como é que você tá? Estou bem, eu sou mãe. Você tá muito difícil, mas nós vai levando. Eu vim chamar você aqui. O meu filho, mas antes de eu ir pra você, você transforma essa, ela pode me dar umas coisinhas, porque em casa não tem que esperar. Porque em casa eu só compro remédio pra mim. Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer, viu? Perfeito. Sabe que ela não gosta muito de você, porque vocês é varingando muito. Não é. Mas eu vou ver, eu vou ver com ela, viu? Mas dá um jeitinho na conversa com ela direitinho, né? Eu vou ver, eu vou passar aqui. Mas diga aí o que você tá pensando. Carro, coco, macarrão, carne, café, bolacha... Eita fedora, como é que tá as coisas por lá? E seu esposo, como é que tá? E por que Cleitinho não veio? O que é que aconteceu? Tá tudo bem, graças a Deus, irmã. Tá tudo bem, graças a Deus. Cleitinho tá, tá estudando. Tá quase passando de ano. Quase fazendo faculdade já, irmã. Ele é muito estudioso, o meu filho. Oi, Juninho, meu sobrinho. Traga um bolinho de café aí, que eu tô morrendo de fome. Que aí? Estudando. Tá vagabundando mais aqueles outros maloqueiros lá. Pelo menos ele não é um maloqueiro que nem você, um vagabundo que só veio em casa. Eu sou maloqueiro, sou maloqueiro. Eu fumo drogas igual o seu filho? Fumo, não. Agora vai pegar café se quiser. Vai, cuide, coloca o café aqui pra vender. Cuide, gente. Não, eu vou colocar não. Agora se vire. Eu vou dizer a sua mãe pra ela me dar uma pizza. Tô nem aí, ó. Tchau. Minha gente, pare de briga. Hoje é Natal, tem que ser uma família todo mundo reunido. Como é? O que é que você quer? Diga. Olha, minha mãe mandou vim buscar umas coisas aqui. E foi o que que ela mandou pedir? Diga aí, vá dizendo. Ela mandou vim buscar arroz, feijão, óleo, é uma misturinha também se tiver, macarrão, sabão em pedra, sabão em pó, água sanitária, pescada, verdura se tiver também um pouquinho. Poxa, é umas coisinhas que ela quer ou quer alguma feira ou uma ceia de Natal? Diga aí, uma cesta básica é? E o dinheiro que ela recebe, ela bota aonde esse dinheiro? Me diga, me diga aí, o que ela faz com o dinheiro? O dinheiro dela é esse mês só deu pra comprar de remédio. Então, umas coisinhas, já te separa e leva também, leva as coisinhas pra sua mãe, leva. Obrigado, mãe. Quando ela receber, ela vai trazer, vô. Vou levar lá pra ela agora. Eu sei, eu sei o remédio que ela, que ela gastou. Ela pega, gasta o dinheiro todinho com cachaça, com novinho e fica dizendo que é o filho dela que é gastando dinheiro com remédio. Eu sei o que ela tá gastando, tá gastando com novinho e cachaça. Aquela velha nojenta. Ela agora vai achando que a minha casa agora é mercado. Salsinha mesmo, pra tá pedindo, diz que é umas coisinhas, vem logo com um saco, dizendo que é umas coisinhas. É uma feira que eu dou pra ela todo mês. Então, rapaziada, nós estamos passando aqui para desejar um Feliz Natal para todos que estão assistindo esse vídeo. E quem tá chegando agora, rapaziada, não esqueça de ativar o sininho. Primeiramente, se inscrever, rapaziada. Depois, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar, rapaziada, para nos ajudar bastante a nós bater essa meta, beleza? Feliz Natal, Salsinha. Feliz Natal pra todos. Feliz Natal, gente, pra todo mundo. Então, rapaziada, eu quero agradecer de coração mesmo, rapaziada, de coração mesmo, a todos que estão nos ajudando aí bastante. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que, assim, eu queria pedir a todos também, rapaziada, que assistissem todos os nossos vídeos até o final e comentassem, rapaziada, que vídeos que vocês querem que nós tragam aí pro canal. Então, rapaziada, tem alguns vídeos nossos que estão ficando sem comentário, não tá dando pra comentar. Aí eu queria pedir a vocês que deixassem sugestões lá no nosso Instagram e também, como tem alguns vídeos que ficam sem comentário, vocês podiam comentar em outros vídeos que nós postassem, beleza? E queria pedir a todos pra vocês deixar mais sugestões aí pra nós trazer pro canal, inclusive nos vídeos novos que estão saindo aí, rapaziada, de Serafina. Então, eu queria pedir pra todos mesmo, de coração, de não esquecer, rapaziada, de comentar pra nós saber se vocês estão gostando ou não, certo? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de coração e um Feliz Natal para todos. Feliz Natal, rapaziada! Feliz Natal, rapaziada! Feliz Natal! O que é isso?